E aí pessoal, vou fazer uma montagem rápida aqui na PCP na verdade esse vídeo vai servir para as pessoas que pedem ela que ela vai para ficar menor, eu tiro o cano e tiro o pistol grip, tá? vou tirar aqui, ó seguro aqui com essa chavinha eu vou tirar o cano soltar o cano aqui, ó o cano é só seguro na nele, nenhum parafuso que vaza todo o material e vai até o cano, beleza? deixa eu tirar aqui, ó quando ele vai com esse parafuso no local assim, eu já mostro já quando chegar aí, você tira o parafuso fora para você localizar o furo lá dentro, ó que é nessa parte da anelha ali ó, eu estou segurando aqui, ó porque tem uma mola aqui, ó que joga o guarda-mato para fora que é a mola da balança do gatilho o guarda-mato está preso lá vou tirar aqui agora, ó como o cano vai fora ó saiu aí, ó como eu testei ela para o cliente aqui, ó tá aí agora eu vou limpar o excesso de de graxa aí ó pessoal, eu vou mandar o parafuso no local aqui, ó tá? chega aí, você estira o parafuso para você localizar o o furo dele aqui da anelha que ela passa e bateu o cano, ó tem um, dois, três parafusos pregos no cano e um passa direto, segura a anelha no frame e o cano quando você tirar aí, ó vocês veem que essa mola aqui, ó tem que deixar ela bem alinhada lá dentro, tá? com ela lá bem em pézinha assim, com ela encaixada lá vou mandar com o pistol grip aqui o parafuso do pistol grip já vai no local também eu tiro o cano porque é o seguinte deixa eu ver, acertou porque se eu não tirar o cano, pessoal fica o pacote maior e as caixas aqui já quanto mais reduzido, mais barato fica encostado esse parafusinho aqui, ele vai pra dentro, ó porque eu piso essa ponteira aqui você coloca ela lá vou deixar ela aqui mesmo ela vai junto o pacote, tudo em plástico, bolho vai do lado assim esse parafusinho aqui já vai aqui, ó ele é o que prende a ponteira aqui, ó essa montagem é pro pessoal que comprou aí a maioria tá sabendo, não vi só vi duas pessoas que falaram que não conseguiam montar porque eu tive que mandar o vídeo por isso que eu tô fazendo esse vídeo vai ser isso aqui, ó o que deixa a caixa grande é o pistol grip então o que que eu faço? tiro tiro o pistol grip daqui ó tiro o parafuso prendo nele lá, ó que pra poder não perder aquela posição que ele já tá ali ele fica aperto ele aqui agora vai botar a fita pra poder, ó guarda-mática segura aqui, tá? coloco em cima vou passar a fita fita com plástico bolha o cano vai com plástico bolha do lado dentro da caixinha então caixa é pequena tá? pra montar você já viu como que é fazer o papel inverso aí já tá montado isso aqui vai tudo dentro, ó as peças tá tudo aí dentro, tá? a mola, o regulador de mola o testor de mola, o briche a anilha que vai na válvula já vai aqui inclusive a válvula vai aqui também vou pegar ali as pessoas que compram o kit a válvula já vai instalada aí eu vou proteger a rosca aqui vou dar um pause pra pegar a válvula voltei então pessoal, a válvula tá aqui, ó ficou fácil para travar ela aí eu ponho a válvula aqui, ó deixa o briche ô cacilha ô cacilha ô cacilha ô cacilha tem que baixar a mão pra poder mostrar na câmera vou mostrar aí olha pra você ver, ó viu é bastante rosca você sabe que essa anilha de aço aqui da frente aço 304 colocada unida na cenoura que não ferruja aí, ó vai pré-colocado eu tenho essa chavinha aqui não vai junto que eu fiz pra me apertar aço aqui aí depois você chega aí, ó depois você colocar o cilindro aqui você força e traz ela pra posição do meio aqui tá? e dá um apertozinho quem não tem essa chavinha aí, ó põe um poçãozinho aqui e dá uma pancadinha que ele já aperta aqui, ele saiu daqui, ó porque não tá o pistol grip ele entrar dentro esse parafuso aqui ele prende lá dentro do pistol grip, tá? então ele dá uma saídinha aí mas chega lá você encaixa ele pra dentro que o pistol grip quando colocar daqui, ó esse parafusinho dá certinho lá dentro, ó ok? ô, câmera de foco isso aí agora eu vou fazer o pacote que esse aqui vai pro nosso amigo do 83 aí prefixo 83 do nordeste lá não vou falar o nome mas já sabe qual que é ele é o dono da primeira com a trave, tá? trave de segurança aí beleza, então? um abraço aí e tamo junto aí kit WRPCP